E aí, e aí moça, tá sabendo, tá sabendo que o Rick do Youtube tá pegando sua filha, ele mesmo, ele mesmo O DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias mais bravas O DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias mais bravas Tem pereca, malandra, me olha, me chama, tu já tá envolvida Senta, rebola e pula, sei que tu tá maluca, viajando na pica Senta na minha pica, vem pereca, bandida Rebola na minha pica, vem pereca, bandida Pula na minha pica, vem pereca, bandida Vem pereca, malandra, se acaba da pica Vem pereca, malandra, se acaba da pica O DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias mais bravas Tem MD de santinha, pra nós que é safado O DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias mais bravas Vem pereca, vem pereca, que meu peru tá solteiro Vem pereca, vem pereca, vem pereca Pode vim sem medo, pode vim, então pode vim, porque meu pau tá solteiro O DJ do Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas E se eu não assistia no YouTube, é o foco das piranha, porra Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Ela senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Ela senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Senta pros vagabundo, senta pros vagabundo O DJ do Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina, eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina, vai menina, é, é, quebra por cima Tu vai sentar na minha pira que é, vai gostosa Tu vai sentar na minha pira que é, vai gostosa que o Douglas te bota Vai gostosa que o Douglas te bota É, 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 é... O DJ do Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas Toca nela, bate nela, tá, 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 tá na cara dela Assim que o Douglas Smith come escutar da favela Chamar ela de cadela, perra no cabelo dela E se ficar de coxar, vai tomar pica na dela Putaria, é putaria que elas querem Putaria, putaria pra mulher Putaria, putaria que elas querem Putaria, putaria pra mulher Putaria pra mulher O DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias mais bravas O DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias mais bravas Agora vai, 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 toma E toma, vai, toma, vai, toma A fadinha, vai, toma E toma, vai, toma A fadinha, vai, toma, só não toma O DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias mais bravas Vem, penereca, malandra, me olha, me chama Tu já tá envolvida Senta, rebola e pula, sei que tu tá maluca Viajando na pica, senta na minha pica Vem, penereca, bandida Rebola na minha pica Vem, penereca, bandida Pula na minha pica Vem, penereca, bandida Vem, penereca, malandra Se a capara fica Vem, penereca, malandra Se a capara fica Vem, pula na minha pica Vem, pula na minha pica Vem, pula na minha pica Ele só toca as putarias mais bravas Vem, pula na minha pica Pra nós, que essa frase DJ Douglas Smith, Chico, meu, 24 Na casa em construção Que tem aqui do lado Olha o seu, olha o seu joelho Como tá todo ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Seqüência do DJ Douglas, que te comeu de quatro Seqüência do DJ Douglas, que te comeu de quatro O DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias mais brabas Separei porra Será que meu peru tá super? Será que meu peru tá super? Então pode vir piranha, pode vir sem medo Vem xereca, vem xereca o quê? Meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir piranha Pode vir sem medo, pode vir, então pode vir Por quê? Meu pau tá solteiro O DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias mais brabas Putaria rola O DJ Douglas Smith convocou Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Ela senta pros vagabundo O DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias mais brabas Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Vai menina É, é, quebra por cima Tu vai sentar na minha pica Tu vai sentar na minha pica Vai gostosa que o Douglas te bota Vai gostosa que o Douglas te bota É, 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 é Oh, o DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias mais brabas Toca nela, bate nela Esse é o IG pacista Caralho é a cara do crime Chamar ela de cadela, derra no cabelo dela E se ficar de futebol, vai tomar pica na dela Putaria, é putaria que elas querem Putaria, putaria pra mulher Putaria, putaria que elas querem Putaria, putaria pra mulher Putaria pra mulher O DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias Mais bravas